Música 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 bom aqui 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 um E aí Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é que é que é que é que é? Você terá uma sala com algunas empresas Você terá um novo blocátor Relacionar Aqui você terá uma sala deWorks E oco Obrigado. Que chiquemos? Que chiquemos nisso? Pois não é? Não acredito que não elas ficam aqui. Isso aí eu estou escutando, porque nós somos um irmão, mas você estive dando um irmão, você está sem uma irmã. Quando a gente fala, nós estamos ficando por um irmão. Essa é a lei. Não, 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 não. Enchanta, pô, kina antobondi lão, papa? Enchanta, enchanta, enchanta antobondi? Ashi, edu ninguo da, edu ninguo babado, ito nyora. Asholeng, asholeng, papai? Kima yana anka yuleng? Kima yana anka yuleng? Asholeng, baba, karibu nulele, pamada na mava, karua, karibu, Kima yana anka yuleng?